Amigos, queridos, gente boa, daqui a pouco vai começar mais um papo de graça. Para mim é sempre um privilégio descer e iniciar sem saber o que vai acontecer e todo dia ser positivamente surpreendido por pessoas que vêm de toda a terra falando, abrindo o coração, dizendo onde sofrem, no que sofrem, por que sofrem, querendo encontrar caminhos, saídas, possibilidades, soluções. São crianças que escrevem, adolescentes, jovens, adultos, pessoas de meia idade, idosos, todo mundo. O espectro que cobre é impressionante e cobre toda a terra. Tem gente que escreve dos países e dos lugares mais impensáveis. É extraordinário que meramente pela palavra o Espírito Santo vai realizando. Eu convido você mais uma vez hoje para vir aqui para vemvtv.com.br ou para usar seu celular Android e assistir no m.vemvtv.com.br 10 da manhã ao vivo. Participe no chat, convide todos os amigos que você possa, convide gente que está precisando. Se você tem inimizades religiosas, não provoque as pessoas convidando-as para virem para onde elas já declararam que não gostam. Seja sensato, venha você, convide gente boa de Deus que esteja necessitando. Um grande beijo, Deus o abençoe. Tchau.